Game Over Bom, meu nome é Marcos Paulo, tenho 29 anos Terminei recentemente o curso de Geria na Computação na Unopar Comecei faz pouco tempo a trabalhar com games A ideia inicial era trabalhar com jogos para mobile mesmo E estar publicando ele em Android e iOS E a empresa que eu estou no momento é uma empresa nova A ideia inicial era fazer um jogo casual Para que a pessoa pudesse estar no ônibus ou qualquer lugar sem nada para fazer Falei, vou jogar um joguinho para passar o tempo É um jogo fácil de jogar A ideia era ser alguma coisa tipo Se inspirou no Tony Jerry, tipo o gato, o atalho, o rato Então na verdade você fica no papel do gato para poder estar matando esses ratinhos No caso são 45 níveis Aí todos esses níveis são bloqueados Conforme você vai passando, cada fase vai sendo liberada E inicialmente ele começa mais fácil Os ratinhos mais lentos vão descendo Aí conforme eles vão descendo você tem que fazer um combo Para você poder passar de nível Existe uma barra, no caso uma barrinha verde Que ela tem que encher, chegar até o final Você tem um objetivo do placar, que tem que chegar naquele nível Tipo assim, cada rada tem uma cor Você tem que fazer uma sequência de cores E aí conforme você vai acertando eles Eles vão aumentando a sua pontuação Porque se você só matar eles Você não consegue passar de fase Você tem que ir juntando eles Arrastando eles E ir acertando eles e matar O balanceamento do jogo No caso ali é por quantidade de ratos Na fase e ele tem a velocidade dos ratos E para dificultar, conforme você vai passando as fases Vão liberando alguns ratos diferentes Tem um rato zumbi que tipo assim Te atrapalha, ele que mata os seus ratos Daí você tem que matar ele primeiro Senão ele destrói todos os outros ratos Tem o rato bomba Que se ele explodir perto dos ratos Ele pega e destrói o rato primeiro que você Aí você tem que tentar destruir ele Ou deixar longe dos outros ratos Um rato coringa Que você pode, tipo, você está lá fazendo uma sequência De rato azulzinho Está matando lá, fazendo combo Daí você aperta nele Ele vale por qualquer cor Daí eles são um dos ratos especiais Depois que você passa as 45 fases O cara tem tipo um desafio Que é, ele libera o modo survivor Que é para poder, tipo assim Ele tem 20 ratos que vão descer Tem que fazer o máximo de pontos Antes de você passar os 20 ratos Porque na verdade Os ratos que vão descer Ele não pode escapar Ele desescapou ali Daí você já está perdendo Você perde Daí é tipo um modo desafiador O cara tem que bater o recorde Aumentar o placar, a pontuação Então, inicialmente Como é o primeiro jogo É um jogo casual A gente pretende fazer mais uns 4 jogos esse ano No estilo isso aí Assim, mais para o Vai passar tempo assim Futuramente pegar uns projetos maiores Mais longos Assim, que Daí a empresa talvez Contrate mais pessoas Ela cresça também E consiga estar trabalhando Em cima desses jogos Desenvolvendo Para empresas fora Ou para a própria empresa Então, para você Querer baixar o jogo Você vai encontrar ele na Play Store Digitando lá Rats Attack O ícone dele é um ícone com um ratinho Parecendo com o Mickey Mouse Assim, com o fundinho laranja E o ícone amarelo Inicialmente ele está disponível No Play Store Para Android Futuramente a gente está Querendo estar divulgando ele também Para a iOS E o ícone dele é um ícone com um ratinho E o 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 ícone com um ratinho A CIDADE NO BRASIL